Eu e meu amigo precisamos adivinhar qual o melhor Pokémon Shine apenas pela cor Olha só, Zuniral, seus Pokémon já estão aqui E lembrando, você vai ter que acertar a cor deles, Shine, entendeu? Você vai ter que lembrar Cegar, eu não conheço muito de Shine, mas eu vou tentar dar o meu máximo Porque, cara, eu quero muito ganhar de você, tá? É, mano, então eu vou facilitar um pouquinho aqui, ó Vou tirar foto só da cor principal deles, tá? Tá, Cegar, tira aí, mano Tenta facilitar o máximo possível Porque, de verdade, eu não conheço nenhum Mas... Eu conheço alguns, lembre-se disso Caraca, eu tô vendo um aqui que eu nunca vi ele Shine, Zuniral Tá ferrado Olha isso, pessoal, o cara deve pegar os Pokémons mais desconhecidos pra mim Ah, mano, não é tão desconhecido assim, não Mas ele Shine, que é meio desconhecido, mano Nunca tinha visto Mas, ó, as fotos estão exatamente assim, ó Tipo, só a cor mesmo E esse aqui também vai ser tirado Nossa, esse Pokémon é muito bonito, Shine Beleza, mano, já tirei dos três aqui Então o que me resta é colocar a cor deles três aqui, ó Zuniral, pode vir tentar acertar qual é o seu Pokémon Shine Tá, Cegar, tô chegando e... Nossa, cara É, diferente, né? Mano Assim, ué, eu não conheço nenhum Pokémon que tem essas cores aqui, não O que eu tava falando lá que eu nunca tinha visto é esse aqui, ó Mas esses outros dois eu já vi sim Tá, ó, peraí Esse aqui é um Pokémon bom? Ah, eu não posso falar, né? Não, não, cara Ó, tem um muito bom no meio deles, tá? Isso que eu posso falar No meio? Ah, eu acho que então... Ó, como você falou no meio Você pode talvez ter me dado uma dica e eu não sei E, ó, Cegar, como eu não conheço nenhum, cara Eu vou querer esse laranja aqui Beleza Olha só o que você ganhou, mano Nossa, cara, mano Eu adoro esse Pokémon, Cegar Sério, mano? Juro, mano Eu adoro ele, véi Agora você vai ter ele e Shine, mano Parabéns Nossa, muito bom E ele é bem melhor do que esse aqui, né? Não, mano O Eeveo é muito mais forte Mas beleza Você prefere, sério? Eu preferiria o Eeveo, hein? Tá, Cegar Tô com seus Pokémons iniciais Shines aqui E vou falar, viu? Tem dois que são razoáveis Ó, já bati o recorde brasileiro De Pokémon Shine capturado Então eu conheço bastante, hein? Cara, vamos ver se vai acertar Porque, ó, um até que é bem fácil E os outros dois são difíceis, tá? Ah, acho que vai ser fácil Vamos ver Ó, deixa eu pegar aqui, pessoal Essa cor bem aqui, ó Nossa, essa foto ficou ótima Tá, já deixa eu vir nesse segundo Pokémon aqui Já deixa eu pegar a cor principal dele E agora, já deixa eu vir aqui Deixa eu tentar pegar uma cor aqui Sem denunciar qual Pokémon que é E, ó, eu acho que aqui, mano Vai dar certinho É só mirar e pronto Ok, Cegar Consegui tirar a foto de todas as cores dos Pokémons? Eu acredito que pelo menos eu vou acertar, mano Cara, vamos ver Porque, ó, já tô colocando eles aqui no quadro E, Cegar Pode vir aqui tentar adivinhar Tá, mano, essa cor é parecida com aquele Weeval Será que você repetiu? Cara, não Ó, eu vou te dar uma dica Não é o Weeval Mano, essa cor aqui Eu gosto, amarela e tal Mas esse aqui Se não for um Sharpie da Alcaiogre Eu não lembro de outro Pokémon rosa assim, não Pois é Você que sabe, cara Pode escolher o que você achar melhor Tô ferrado Tá, eu não lembro de nenhum ainda Tu não é o Rei do Shine? É, meu general Então eu vou com esse aqui, rosa Ó, mano Gostei da minha escolha aqui, hein Cara, mano Um Alakazan Assim, eu acho Que era ele ou o Giles, né? Tem razão, hein Caraca, você tirou foto de onde do Giles? Eu tirei daqui de trás Você vê que aqui é uma parte assim mais clara, ó Nossa, mano Eu nunca ia saber que era o Giles esse aí É, porque não Porque senão eu ia denunciar muito Se eu tirasse, por exemplo, junto com uma linha aqui, entendeu? Ah, verdade Ah, mas você pode dar o Zoom Supremo aqui, ó Poderia, tipo Não, 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 cara Eu queria ter tirado ali mesmo É, você queria me ferrar, isso sim Olha só Seus próximos Pokémon iniciais Shine Tem aqui umas cores bem daora, hein, Zaniral Tem algum amarelo? Pior que tem Eu vou tirar foto do amarelo aqui, ó Tem? É, tem amarelo, mano Ah, pessoal, amarelo significa cor boa, né? É, mano Amarelo foi o que eu peguei agora, né? O Alakazam E eu também tenho a cor da amarela É muito melhor cor, né, Zaniral? Cara, do jeito que você tá falando nem é não, né? Não é? Ah, do jeito que você tá falando nem parece um pouco bem mais ou menos, né? Qual a cor preferida sua, então? Pra Shine? É Preto? É, esse aqui tem um pouquinho de preto Mas a cor principal é essa aqui, ó Ah, não A cor principal tem que ser preta É, desse aqui não é não As três fotos estão prontas, então já vou colocar aqui as cores deles E tá bem difícil, Zaniral Vem ver Ih, nossa, cara Nossa, cara, esse aqui é igual, né, não? É um pouquinho mais forte, né? Aham Ó, esse aqui me lembra muito o amarelo que tem no Lucario, sabe? Nossa, bem lembrado Lucario Shine? Então, cara, não sei se é o Lucario isso aqui Mas, ó, este... Mano, caraca Esse aqui tem que ser na sorte, né? Tem que ser bem na sorte Eu vou te dar uma dica, Zaniral Tem lendário Tem lendário? Tem Opa, então, pera aí, pera aí, cara Ó, vou fazer o seguinte, mano Como o primeiro Pokémon que eu peguei já é um Pokémon mais avermelhado Sei, cara, eu vou querer esse amarelo aqui Eita, você pegou o pior Ah, então eu vou querer o vermelho aqui Não, já era Ah, cara, é possível É isso aqui? Não, é esse aqui, ó Ah, eu peguei o amarelo, não é verdade? Uhum Nossa, cara, esse aqui é o Buizel e a evolução dele? É o Buizel mesmo, no interior Ó, nem passei a evolução, ô, Cegara É, Zaniral, tá ferrado, mano Nossa, mano, ele tinha um Reatran que nem muda a cor, né? Só o olho Verdade, acho que fica só um pouquinho mais marrom, deixa eu ver Ah, é, fica um pouquinho mais marrom, exato Um mais avermelhado Isso, mais avermelhado Mas, nossa, Cegara, que azar, velho Ok, Cegara, tô com seus iniciais aqui E, assim, são legais, viu? Ah, acho que não, hein? Duvido Ó, tem um Pokémon aqui que você já falou que você gosta bastante Talvez pra você esteja bom Que eu gosto bastante? Aqui mesmo? Eu falei agora há pouco isso? Não, não Já tem, tipo, por eu te conhecer, eu sei, sabe? Ah, tá Hum, se for um Shiny preto, acho que eu sei qual é Tá, a gente já deu a primeira foto aqui Ó, mirei aqui bem certinho E, nossa, cara, a primeira foto ficou ótima Tá, deixa eu mirar nesse Pokémon aqui de uma maneira que você não saiba qual que vai ser Ah, vou começar a dificultar os seus também Não, cara, não faz não, velho Por favor, mas, ó Potinha incrivelmente tirada E agora deixa eu tirar aqui do último Pokémon Perfeito, Cegara Tirei todas as fotos Agora é só eu botar todas elas aqui E prontinhos Pode vincar já, Cegara Mas antes de eu ir, tem algum lendário no meio? Tem Opa Eita, Zaniral Caraca Eu não lembro de algum lendário com essas cores aqui, não, hein? Não lembra? No máximo esse verde, será, mano? Será que é o verde? Será que é esse aqui? Ou será que é esse aqui? Eu sei que uma dessas fotos que você tirou não é da cor principal É, todas são da principal Todas, todas são Mentira Tô falando, juro Tô falando, todas são Tá O Pokémon, ó Todos os Pokémon aqui são exatamente dessa cor aqui por inteiro Então, o Vano que tá mais chamando a atenção Que é essa aqui, ó Ó, Cegara Você teve só a te azar Porque não é o Pokémon lendário Mas é o Pokémon que você falou que você gosta Ó, mano Gostei da minha escolha, hein? Ursaring Exatamente Cara, o Ursaring Você já falou que você gosta dele pra mim Mas, ó Esse aqui, hein Hum Será que o Ursaring é mais forte que o meu, mano? Você tá de sacanagem, né, Cegara? Peraí, né Pobre que não, né? Pobre que não, cara É que eu nunca usei o meu Eu não sei se ele é forte Ó, o meu é muito quebrado, cara Tá maluco? Beleza, mano Tem aqui três cores super diferenciadas de Pokémon Shiny e Zaniral Você tá ferrado Você não vai acertar Tem algum lendário? Hum, não sei Dessa vez eu não vou falar Ah, tem Tem, então tem Só sei que esse primeiro Pokémon aqui Apesar dele ter bastante parte preta Eu vou tirar foto dessa parte aqui, ó Que eu acho muito da hora essa cor Não, bacana Foi bom que eu já sei qual que é o Pokémon aqui Qual que é a ordem que tá, né? Não sei E aí, será que eu já tirei a foto enquanto eu tava falando do outro? Pô, verdade, né Tá aí Ó, esse aqui eu vou ter que esperar ele parar de se mexer Deixa eu ver Boa E esse aqui é uma cor bem forte Caraca, mano Zaniral Você tem que acertar esse Pokémon Mano, vamos ver Vai que eu sei qual que é Acho que você vai saber assim, ó Então vamos colocar a primeira, a segunda e terceira foto Beleza, vem cá E isso aqui é Shiny? Todos eles são Shiny, mano Será que esse aqui é do... Não, não é do Kyogre isso aqui Ó, essa cor aqui tá bem apagada Essa cor aqui nem se fala Nem tá bem apagada Nossa, cara, que estranho Difícil, né? Tá, Cegara Dessa vez então eu vou pela mais chamativa que é essa roxa aqui Beleza Ah, acho que você não se deu mal não Ah, nossa, eu mendei bem demais, cara É, não é um Kyogre que parece bastante Mas é o Sharpedo, mano Nossa, tá ótimo, mano Esses dois aqui são ruins, não são? Não sei, né? Não sei Cara, ó Pelo menos eu não sei usar nenhum desses dois Mas o Sharpedo eu usei e gosto, viu? Cegara, estou aqui com seus Pokémons E vou te falar, mano Que essa aqui vai ser uma difícil, tá? Bom, então acho que vai ter um forte aí no meio Cara, pode ter até mais que um Eita Gostei Então, mano Só tenho que lembrar das cores, né? Que Shine é meio complicado Cara, é difícil até demais Mas, ó Já vou tirar a foto aqui do primeiro Então já deixa eu dar bastante zoom aqui Tirei a foto Nossa, ficou ótima, tá? Já deixa então tirar a foto aqui do segundo Ó, também Ficou muito boa E agora deixa eu vir aqui E tirar a foto do terceiro Nossa, tem alguma dica aí pra dar? Não, Cegara Não vou dar dica nenhuma pra você Você vai ter que acertar, mano Por acertar mesmo Mas, ó Já tirei as fotos aqui, então, Cegara Já estou botando todas elas aqui no mural E, Cegara Pode vir aqui escolher seu Pokémon Caraca, Zaniral Essas cores são muito difíceis, mano Que isso? Cara, difícil, né? Tem nenhuma dica mesmo? Não, cara Nenhuma dica Sei lá Algo me diz que Esse Pokémon aqui é o mais forte Vou querer ele Esse aqui? É Ok, então, Cegara Pode vir Nossa, mano Eu perdi um Dracovish Sério mesmo Cara, você vai ter um Dracovish Que eu acho que, mano Assim, é um dos Pokémons mais fortes Que tem hoje em dia Tem razão E Shine, ele é bem diferenciado, hein? Sim, mano Ele fica o maior bonitão E, cara Mas, ó Beijo pelo lado Você não pegou um Coffin Nossa Verdade, hein? Eu gostei até da Miltank É usável Usável? É, mano É, pessoal Eu acho que o Cegara Ficou meio louco É mais usável que o seu Boezel Olha só, mano Tem um Pokémon aqui Entre eles Que se destaca pra você agora, hein, Zaniral Mas, destaca Bom Pokémon, mais ou menos Se destaca de uma forma boa, vai Eu não vou dar muita dica, não Porque se eu revelar muito Você vai saber Qual que eu tô falando, mano Cara, espera que eu acerte Esse Pokémon aí, pessoal Que de verdade Meu time tá Tá tenso Beleza, tô tirando foto dele Agora aqui Tranquilo, agora é só Colocar no mural A foto de todos eles E vem cá Ver que tá bem difícil, mano Ó, Cegara Cheguei aqui E, nossa Cara, eu acho que O melhor deles É um desses dois aqui, tá? Que é o amarelo Ou o branco Eita Eu acertei? Não sei Não vou falar muito não Não sabe, cara Não sabe? Ó, esse verde aqui Eu não sei se tem algum Pokémon Muito bom Shine com essa cor Não tem, não Porém, amarelo É certeza que tem um Pokémon bom E branco, cara Também tem um Pokémon Muito bom Branco, né? E agora, mano? Cegara, eu quero o amarelo Não É o bom? Nossa, é o melhor Ai, vem comigo Ah, mentira É o Groudon, mano Parabéns O Groudonzão? Nossa, mano Caraca, Cegara É, nossa Por que que eu fiz isso, mano? Coloquei um Caraca, pessoal, mano Peguei um Groudonzão Ai, o outro Nossa, o outro era ruim, hein? Não era nem o final Nossa, não era nem o final Nem pra você me dar uma ajudada Mas, caraca, eu peguei um Groudonzão Agora, facilita um pouco pra mim aí Porque, ó, o Pokémon que você ganhou Não, cara, facilita Tô nem não, cara Eu quero ganhar Sai daqui, ó Cegara, eu estou aqui com os seus três Pokémons E eu posso te falar uma coisa? Fala aí Cara, eu juro pra você que eu não sabia A coisa deles, tá? Shine É igual E, mano, bateu que uma é bem parecida com a outra, velho Ah, mano De todos os três Zanirão quer me ferrar aí Não, mas eu juro Cegara, eu juro pra você que eu não sabia, tá? Hum, beleza Mas algum deles dois é bom? É E o outro é ruim, né? Sim, exatamente Muito ruim, inclusive, tá? Nossa, mano Ó, deixa eu ver se a primeira foto aqui já ficou boa ou não Ficou ótima Ó, a segunda foto aqui também já foi tirada E agora a terceira E, nossa, Cegara, mano Eu quero ver o que você vai arrumar pra acertar o Pokémon, viu? Nossa E o outro Pokémon é bom? A Cegara tá querendo ser demais também já, não tá, não? Tentei, tentei Mas, ó, Cegara, deixa eu colocar, então, todas as cores aqui E prontinho, Cegara Pode vir aqui tentar adivinhar o Pokémon aqui Nossa, Zanirão Tipo, as três cores são muito parecidas, na verdade São muito parecidas, cara Você vai ter que, tipo assim, chutar e acertar um Eu acho que isso é mais, ela que tá me chamando bastante atenção Eu quero esse aqui, sei lá Esse aqui? É Nossa, Cegara Peguei o pior Não, você não pegou só o pior Você pegou um Pokémon que, tipo assim, não dá pra usar Nossa Sério isso, mano? Você acabou de jogar um Kartepi, Cegara Parabéns, viu? Caraca Tipo, a cor dele é mais apagada do que a do Deox Que é mítico, mano Então, velho Deox tinha que ser mais brilhante Mas ele não é mais fosco E, cara, esse aqui Sem comentários, né? É, eu estaria mais feliz se tivesse pego esse Pra falar a verdade Não, bem melhor do que ter pego um Mísero Kartepi, né? Ó, já que você tá me zoando Eu coloquei três Pokémon de três cores parecidas também, beleza? Ah, sério? Sério Não, mas eu coloquei sem querer Mas sei lá, eu coloquei sem querer, cara Não vale, não Pera aí Agora eu coloquei por querer Eu tô bravo agora, mano Você me deu um Katerpil Você tá doido? Pô, não, Cegara Faz isso comigo não, cara É, Zanderal Tá ferrado, ó Já vou tirar aqui mais a outra foto E deixa eu ver, ó Tá bem parecido mesmo, hein? Nossa É, pessoal Pra você ver, né? Meus amigos aí Que eles fazem comigo, né? É, mano Quero ver você Sei lá, Zanderal Você gosta da cor preta? Então, esse é seu momento Ah, velho Seria isso? É, mano Só cinza e preto E agora? Nossa, mano Caraca, Cegara É, eu quero os três Não vale? Vale isso, não? Não Ó, esse aqui Pela textura dele Parece ser um Pokémon de pedra E eu não conheço nenhum Pokémon de pedra Que é tão bom assim, né? Mas Shiny Pedra Shiny Será que tem mesmo? Tá, pera Cegara, mano E eu vou querer Mano, com muita dúvida Entre esse e esse Eu vou querer esse que tava aqui Esse que tá aqui, ó Ó, se deu bem E qual que? É o da direita ali, ó O Raksoros Ó, o Raksoros Isso aí, mano Nossa, Cegara Eu peguei, mano Eu sei que esse aqui também é muito bom Mas esse aqui também é quebradíssimo Nossa, é verdade Eu queria muito que você pegasse esse aqui, ó Saber que ele era preto Esse aqui era o que eu tava O que eu tava em dúvida, né? É, mano E ele é pedra mesmo? Não, ele é terra e fantasma Nossa, cara Caraca, ainda bem que eu não peguei ele E, mano Eu tô feliz com o meu, tá? Ok, Cegara Tô aqui com seus iniciais Sem querer, mais uma vez Eu escolhi cores parecidas de novo Ah, não Não, não Mas pera aí Porém, dessa vez, ó Dois aqui não tem as cores realmente idênticas, sabe? Sim E o outro que tem uma cor parecida Tem uma cor secundária também E eu vou tirar a foto da cor secundária Ah, beleza E qual deles é o melhor? Ah, esse já tá garantido demais Ó, já tirei a foto então aqui do primeiro Agora já deixa eu vir aqui Deixa eu vir pro segundo, tá? Ok, ó A foto ficou boa E já deixa eu vir aqui pro terceiro E prontinho, Cegara Nossa, meu time tá ficando bem ruim Zanirato Mano, eu preciso de um melhor aí Cara, vamos ver se eu ia conseguir acertar então Esse aqui Porque tem um que pode te ajudar bastante Mas, ó Eu tô colocando todas as fotos aqui no quadro E agora eu já posso vir aqui Tentar acertar, Cegara Ó, mano Beleza É, melhorou Tipo, as cores tão mais diferentes Já tá achando melhor já? Aham Mas Não identifiquei não Qual que é Então não era o rei do Shine, cara? Nossa Eu não sei o que Fiz o recorde brasileiro É, mano Mas, ó Eu falei que tinha lendário naquela outra lá Tem lendário aqui? Não Não tem Eu vou querer esse aqui Esse aqui, certeza? Certeza Você pode mudar Não, não vou mudar não Ah, chegou melhor, cara Boa, finalmente Aê, mano Um Pokémon tanque aqui, ó O Ferrotorno Mais brabo de todos Nossa, você pegou um Pokémon muito bom E eu queria, mano De verdade, que você tivesse pegado desse aqui, ó Ou sei lá O Rutehude É, mano Esse aqui eu acho que eu não iria pegar, não Mas o Rutehude tem a cor muito chamativa, né? Talvez eu pegaria assim Eu também duro Eita, mano Ó, dessa vez aqui, ó Vou te falar já Desde o início Tem lendário, beleza? Lendário? Tem um lendário aqui Nossa, cara Tá, tá bom Tá, essa primeira foto aqui, ó Ficou bem da hora Essa próxima foto Vamos ver se vai ficar boa também Não, ó Pegou um pouquinho do Pokémon Não, deixa essa, pô Não, tá louco? Aí você vai acertar o lendário Deixa essa, cara Que isso? Pera aí, ó Acho que eu vou tirar aqui assim E a cor do shine do lendário é qual aí? Ó, a cor do lendário aqui, mano É verde Opa É mentira Não tem verde, não Será que é verde? Não tem verde, ah, cara Vai que você fala sem querer, né? É Mas beleza Vou tirar a última foto aqui Nossa, boa E agora não tem segredo Só colocar aqui pro general Tentar adivinhar o lendário aqui Vem cá Ok, isso é galera Nossa Caraca, mano É, mano Bastante cor diferente agora, hein? Nossa, tem umas cores aqui bem chamativas E qual que é do lendário aqui? É o verde que eu falei, lembra? Ah, entendi, fô Entendi Cara, será que esse aqui é do Ho-Ho? Lembrando que é shine, hein Lembra do shine Nossa, cara É verdade Hum, mano Tô bem em dúvida Mas isso é, galera Eu acho que eu vou querer a cor branca Branca, velho Branca, certeza? Tenho Beleza É o pior? É o pior Ah, caralho Então eu quero amarelo Eu quero amarelo, cara Já era É esse aqui, ó É sério isso? Sério, mano Nossa, cara Esse aqui também era outro ruim E eu nem sabia que esse povo Caraca, ele fica amarelo, velho Que estranho É, ele fica com a cor dos hábitos de canto, né? Sim, fica da cor normal Até as asas igual Mas, nossa, mano Caraca, esse aqui pelo menos é evolução, né? Não, pior que não Não Nossa, cara Pô, me deu um buizel isso aqui, cara É, um salandite, mano Ó, mas olha o que você... Ó, mano Acho que nenhum desses dois vai superar esse aqui, ó Esse aqui Cara, eu não vou falar nada, não Porque o meu buizel também é mais ou menos Mas, ok, sério, agora nesse round que você vai ver Ó, sério, cara Estou aqui com seus iniciais E vou falar uma dica pra você Esse round aqui é o round da enganação, viu? Igual eu te enganei agora Pior, mano Pior Eita Tá, mas tem um lendário pelo menos, né? Hum, não Ah, mano Não tem lendário, ó Sei que eu já tirei a primeira foto que ficou ótima Deixa eu também tirar a foto da segunda aqui Vai, pera Boa, tirei Ficou muito boa também E agora deixa eu tirar a foto do último aqui E prontinho, ségara Agora é só botar todas as fotos aqui nos quadros E ségara, pode vir aqui Deixa eu ver então Eita Pode enganar bastante isso aqui, hein? Tô ligado já Cara É, mano Pois é Igual eu falei pra você O round da enganação aí E agora vai da sua cabeça, né? Mano, mas eu acho que você tá mentindo Você falou que não tem lendário Mas eu tô achando Não, mas não é Por quê? Não sei que sabe Então beleza Então tem um lendário sim Ah, mano Pode ser testemunha Shine branco Tem o Zygarde Que é lendário Tem o Zeraora Amarelo eu não tô lembrando de nenhum forte Pode ser o Lucario, né? Que você falou Exato Tem mais um também Nossa, mas esse rosa Eu só lembro do Kyogre e do Sharpedo Tipo Você não vai repetir Pois é, exato Então eu vou querer o rosa Tem mais Lembra disso, tá? Eu vou querer esse aqui, hein Você quer o rosa, cara? Quero Não, pô Você quer outro Você quer o branco Não, não Esse aqui é o mais doardo Pega o outro, cara Pega o branco Não, não tem nem outra cor aqui Só tem rosa, mano Nossa, cara Toma, vamos lá, vai Nossa, sabia Ô, mas pera aí Tipo Será que tem outro Pokémon dessa cor? Cara, sei lá Eu sei que eu não queria que você pegasse ele não Sei lá Eu queria que você tivesse pego Esse aqui Esse aqui eu teria ficado feliz, viu? Sai Nossa, ele é branco assim Caraca, você ia enganar muito aqui, hein? E esse aqui até que era razoável, né? Mas, mano, o Kyogre não, cara Nossa, você mentiu mesmo Você falou que não tinha Cara, que ódio, velho Da hora, mano Agora a gente tá com um time mais equilibrado aqui, ó O Zaniral com o Grodon Eu com o Kyogre E vamos testar eles agora na batalha E tá valendo, Zaniral Começamos Mano, será que você deixou um Caterpie dormindo, Zaniral? Cara, deixei, mano Mas eu... Ô, louco Olha a estratégia do Zaniral, mano Diminuir esse speed, pelo menos Vou começar a mandar uns ataquezinhos em você Nossa, consegui te dar dano ainda Boa Eu duvido você ser mais rápido que esse Pokémon, Zaniral Ah, cara, mano Nossa, não adiantou nada ter dado meu sword dance, né? Eu não lembro se ele toma dano pra isso aqui Tomou Nossa Eu sei que ele é Dark, mas eu tenho isso aqui, ó Será que funciona? Nossa Que isso, cara? Não, isso aqui não vale não, pô Olha lá, cara Tá supremo aqui Olha É, mano, realmente é que eu vou ter que lançar isso aqui, vai Caraca Que isso, cara? Foi crítico ainda, você acredita, mano? Ai, se me paralisou Boa, mano, vai, Grodon, por favor, mano Vai nada, mano Olha só que apareceu Ah, velho, trocou, velho Será isso? Nossa, que dano Quem será que é mais rápido? Eu, 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 por favor, por favor Boa Ah, mano, era o... Ah, velho Por favor, que eu seja um pouquinho mais rápido que você Vamos ver Nossa Ó, boa Foi? Nossa, não é Feltoni, cara Essa, cara Mano, aqui é impossível, tá? Boa Nossa, só tinha ele O Alakazam me matou, velho Mano, o Alakazam foi MVP de hoje E graças a ele, eu consegui a vitória